O acampamento é no fim de semana. Você tem um potencial incrível em quadra. Posso te ajudar a ser grande. Mas eu não quero isso, pai. Você nunca me deixa fazer o que eu quero. Você nunca me deixa ser eu. Segura aí, andar errado. Duvido que Will Smith passe por isso. Vai! Mas que Matrix doida é essa? Bem-vindo, King James. Eu sou o rei deste domínio. Este é o 7-10. O que fez com meu filho? Cadê o Dom? O único jeito de ter seu filho de volta é você jogar basquete comigo. Pee, manda esse mamão para os cancelários. Peraí! O que é isso? Eu sou um desenho? Não. O que cabe a mim? Tenho que montar um time maço para me ajudar a trazer meu filho de volta. Eu sei do que você precisa. No time dos anos. Que terra é essa? Vamos tentar de novo. Pode ser? NO TEMPLOVEM VOCAT TEMPLOVEM 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 Você tem que ganhar esse jogo. Bora acabar com isso. Estou contigo, bro. E trazer o nosso filho de volta. Clássico. Eu vou acabar com ele, a manta antiga. Bom. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti